Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago. Olá, amigos! Está no ar o programa Direção Retro, como sempre, trazendo o passado de presente. Ou melhor, agora não só trazendo o passado para o presente, como unindo o passado ao presente. Porque nós podemos contar, a partir de agora, com a brilhante participação do jornalista Ernesto Zanon, e hoje ele vai mostrar o test drive de uma S10 LTZ. Pois é, não, mas nós vamos mostrar automóveis antigos também. Claro que nós vamos mostrar automóveis antigos também. Nós estivemos na oficina Atlanta, na cidade de Diadema, e é especializada na marca DKV. Pois é, mecânico de DKV atualmente, como eu digo, é como perna de cobra. Realmente é algo muito difícil, mas nós descobrimos esta oficina, fizemos uma visita, e você vai ver aqui no nosso programa. Bem, você vai ver também um apresentador com uma fita cassete na mão e uma caneta esferográfica. Eu havia esquecido, mas quem realmente é retrô sabe da união desses dois objetos. Quem não é retrô não sabe dessa relação entre a caneta esferográfica e a fita cassete. Agora, quem é retrô já sabe do que eu estou falando. Bem, brincadeiras à parte. Agora sim, vamos ver também uma visita que nós fizemos lá na Tonicar, onde ele restaurou uma perua Kombi, dos modelos antigos, daquelas corujinhas, ano 1975, e um Escort XR3 conversível também. Bem, isso tudo no nosso programa Direção Retro, ok? Bem, então eu vou pedindo para o Renê. Renê, mostra essa visita que nós fizemos lá para esse pessoal da oficina atlântica, que são apaixonados pelos motores dois tempos. Roda, Renê! Olá, amigos! Programa Direção Retro, como sempre, nas andanças. E nós viemos visitar um pessoal muito bacana, das antigas, que trabalha com DKV. Pois é, mecânico de DKV é como perna de cobra. É isso, Gustavo? Exatamente isso. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Cláudio, como vai? Tudo bom? Tudo bem. É isso aí. Olá, amigos! Pois é, cá estamos nós, visitando aqui os nossos amigos, Gustavo, que dessa vez, eu não errei o nome. Não errou, não. E o Cláudio falou um pouquinho desse mundo, desse universo do automóvel antigo, e mais especificamente sobre os motores dois tempos, e que aqui a história começou de trás para frente, porque geralmente quem começa é o pai e passa para o filho, aqui parece que o filho foi quem passou isso para o pai, fala um pouquinho sobre o assunto, Gustavo. O DKV começou quando eu era menor de idade ainda, e eu estava procurando um carro para comprar, achei um anúncio no jornal, e DKV. Falei, nossa, para que que é um DKV? O DKV é um carro esquisito, dois tempos, nossa, é um carro... Eu nem conhecia. Não, eu não conhecia, não sabia o que era um DKV. E fui ver o DKV, era um preço acessível, que eu podia comprar, comprei o DKV. E era muito precário, já tinha oficina mecânica naquela época. Ah, então eu falava, você já era do ramo da... De oficina, isso. Mas era... O senhor também, por favor? Já estava mandando... É, é de família. Ah, certo. Aí foi, desmontei o carro sem nenhum conhecimento, foi onde eu conheci amigos, em busca de peças, em busca de como fazia, como arrumava, desenvolvendo ferramenta e colocando para funcionar. Aí pegou gosto, meu pai acabou comprando outros DKV, outros carros, e foi aumentando a coleção de DKV. E quando você abriu o motor do DKV, daí você se deparou lá com algo totalmente diferente, né? Muito diferente. Com a diferença latinada, em três bobinas, e aí você falou, agora... Agora complicou, agora complicou. Aí a gente começou em busca de encontros de carro antigo, para saber se achava pessoas que tinham DKV. E era difícil achar pessoas que tinham DKV naquela época. Era difícil achar peças, era difícil achar pessoas que arrumavam DKV. E pessoas que tinham ferramenta para arrumar. Aí conhecemos pessoas que ajudaram a gente muito no começo, né? A produzir ferramenta, catálogos. E consegui arrumar o meu DKV. Aí, nisso, as pessoas falaram, poxa, quem arrumou esse DKV? Falei, eu arrumei, né? Mas aí começou a trazer clientes, né? E hoje eu só mexo com DKV. Bom, vocês fazem só a parte mecânica. Só a parte mecânica de DKV. E o senhor Claudio, como foi entrar nesse mundo passado? Isso, na verdade... Na verdade, eu tenho um tio meu, já falecido, que era da VMAG. Tá, então ele deu uma força para a gente. Quando o moleque andava muito, né? DKV. Daí foi crescendo. Daí quando eles quiseram reformar o DKV, eu fui procurar ajuda, porque fazia algum tempo que nós não mexíamos com isso aí. Daí eu conheci o Seu Hari, que era um amigo nosso, que nos ajudou muito, né? E daí nós fomos pegando, pegando. No fim, nós fazíamos serviço para ele, inclusive. Ah, é? É. E mais outros amigos. E daí arrumamos parceiro para fazer a funaria e pintura, que é o pessoal do Marivaldo ali. E fomos tocando. Hoje nós temos uma quantidade bem grande de amigos. E a oficina, como se pode ver, é só DKV mesmo. E nós temos os DKV antigos e os DKV modernos, que é a Audi, os áudios. Agora, eu acredito que meio que facilitou na geração do seu filho aí a internet, né? Sim. E muito, muito você tem como buscar muito conhecimento. Sim, facilita, né? Mesmo assim, é bastante obscuro, né? As informações. Hoje, como tem um grupo já fechado, várias pessoas já fabricam peças. Então, está bem mais fácil uma restauração de DKV hoje. Em São Paulo, nós estamos aqui em São Paulo. Em São Paulo, além de vocês aqui, que está no bairro de Piraporinha. Piraporinha. Piraporinha, de Adema. Isso, isso. Você conhece outras oficinas especializadas? Tem outras oficinas. Não são muitas, mas em São Paulo... As duas, né? É, mas duas oficinas. Ou seja, para uma metrópole, é muito, é muito pouco, né? Mas o bacana é saber que você, jovem, isso quer dizer que esse pessoal que está nos assistindo aí, e aqui também, se ele é pela TV ou pela internet, ainda pode ter esperança, né? Sim. Tem profissionais, tem jovens se interessando para que possa levar isso adiante, né? Se tiver DKV, ele vai rodar com DKV. Muito bom, muito bom. É a nova geração, né? Nova geração. É, isso, isso é muito bom. Essa história até me encantou justamente por isso, porque é muito comum o pai gostar, de repente, querer passar para o filho, e os filhos, às vezes, nem querem, né? Não gostam e tal, então vai meio que se tornando, como eu disse na chegada, perna de copa, né? Não existe. Agora, se você conseguir passar isso também, pelo menos, para mais um, né? Que seja um filho, enfim, é muito bom. Estamos aí atendendo todos os amigos e fazendo cada dia mais amigos e pondo os DKV para trabalhar, para funcionar, porque o bom do DKV é que tem de andar, e se ele anda, precisa alguém para consertar de vez em quando, né? Que bom. E nós estamos aí. Então, eu vou agradecendo aqui a vocês pela participação, muito obrigado mesmo, e bom pra funcionar com o estúdio. Tenho certeza que muitas pessoas das antigas se apaixonaram com as imagens que viram nessa matéria. Pois é, esse pessoal da oficina Atlanta, muito obrigado ao Cláudio e também ao Gustavo, né? Jovem, incrível, né? Um jovem ligado aos automóveis antigos. Muito bom, muito bom mesmo. Bem, eu quero dizer a você que gosta de automóvel, cuide bem da sua máquina, antiga ou moderna. Em matéria de proteção, a Valdir Capas dá um show, confecciona as capas para o seu automóvel, para a sua moto, para o seu caminhão, para a sua lancha, enfim. Liga, 19-991-18-2517. Vamos sair para um rápido intervalo e logo após o intervalo nós vamos ver esse test drive realizado na S10LTZ. Somos do grupo CRMMJ Edições. Trabalhamos com a recuperação de fitas de vídeo. VHS, VHSC, MiniDV, 8 milímetros, fita cassete e venil para CD. Contato, DDD 11 3593 1373 ou DDD 11 99835 8820. Há mais de 20 anos o mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil. Trabalhando sempre com as melhores marcas, a Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646 São Bernardo do Campo. Telefone 41219292. Acesse belatintas.com.br. Falou em Tintas, pintou Bela Tintas. Não devo para ninguém, tá velho, mas tá pago. Agora sim, agora vamos dar uma olhadinha naquele momento que é a atualidade, né? Aqui no nosso programa, que normalmente nós falamos do passado, mas agora também com esse momento atual, vamos ver essa matéria do Ernesto Zanon. Olá, caros amigos aí que nos acompanham nas nossas avaliações. Hoje estamos aqui com a Chevrolet S10 LTZ 4x4. É a versão top de linha da S10, movido com motor 2.5 flex, 16 válvulas flex. Com potência aí de 206 cavalos. Não é turbo, tá? Não é diesel, é uma flex gasolina etanol. Acaba sendo um pouco mais barato aí que as versões diesel, né? A versão diesel aí custa de 30, 40 mil reais a mais. Isso aqui sai por volta de 200 mil reais. Preço meio alto aí. As picapes estão tão caras, não tem, é difícil você achar aí picape por valores menores hoje, tá? Então ela é uma picape, a S10 é uma picape que pode ser considerada aí uma das grandes, que tá no mercado há 25 anos, né? Então tá consagrado, né? A Chevrolet tem uma larga experiência em picapes. A S10 começou com uma picapezinha média, foi crescendo aí nas reestinizações, nas mudanças. E hoje é uma picape, pode ser considerada uma das picapes grandes, cabine dupla, muito confortável. É a top de linha, quando eu falo, ela tem quase tudo que oferece aí uma... É quase igual a diesel, né? High Country diesel aí que a gente avaliou, que também vem com tudo aí. Então é um carro que te traz bastante conforto e segurança. É um carro top. Então você pega aqui, ó, interior, bancos de couro, todo revestido de couro bem legal, acabamento primoroso. Você tem aí diversos equipamentos que facilitam a condução. Você tem aqui nesse painel central aqui, um display de 8 polegadas e que te coloca em condições bem interessantes aí. Que é uma das coisas que a Chevrolet oferece em vários modelos. É o Wi-Fi nativo, tá? O Wi-Fi nativo permite que eu me conecte ao carro sem a necessidade de cabos. Então você tá com um celular aqui, tá ligado. Eu tô no Waze, vendo o Waze aqui, sem ter que conectar cabo. Entrei, ele já reconheceu meu celular, já tá funcionando tudo. Então eu ouço aí minhas preferidas aí no Spotify. Tá todo conectado. Então é uma coisa bem legal mesmo, tá? É uma coisa que vale a pena e que isso já tem até no Onix, carros mais... Chevrolet tem outras marcas também com isso e faz uma diferença legal, tá? Então esse carro tem isso. Bom, o que mais oferece? É um carro, o picape S10, gente. Como a gente fala, né? Ela cresceu, ela deu uma restilizada esse ano aí. Essa LTZ, ela mantém... Ela teve a frente renovada também, mas mantém o símbolo no centro. A High Country, o símbolo fica do lado. Já é mais... Sim, tem uma diferençazinha. Mas essa aqui, ela tem aí o visual externo. Rodas de 18 polegadas aí. Muito bonitas. É um carro top de linha mesmo. Capota marítima. Bem interessante, tá? Internamente, como eu falei, o espaço aí pra 5 pessoas vão bem. Esse carro S10 foi melhorando, foi melhorando. Deixou de ser aquela cabrita que pulava muito. Ela absorve bem os impactos. Por ser flex, né? A motorização dela... O nível de ruídos é quase nada. Eu paro aqui, ó. Praticamente, você não ouve o barulho do motor. Então, é bem confortável. Acaba sendo um carro de quase de alto padrão aí. Pra quem tem aí, que pega... Vai pro sítio, pra fazenda no final de semana. Quer fazer uma viagem aí. Bem legal. Dá capacidade de carga muito boa, né? A gente sabe. E esse motor 2.5 de 16 válvulas entrega bastante. Ele é um carro que tem um bom rendimento na cidade, na estrada. Então, você pisou, ele responde muito bem com o câmbio automático, né? Essas velocidades... O famoso câmbio de velocidade da GM muito bom. Eles se entendem muito bem. Então, em alguns momentos aí, você precisa pisar mais. No acelerador, ele reage rápido. Você precisa pisar mais forte. Reduz pra quarta, rapidinho. Sobe o giro do motor e vambora. Toca bem. Não te deixa na mão. Então, a gente pegou uma diesel recentemente. Que tem isso, né? Você pisou no diesel, turbo diesel. Os carros do YouTube. Pisou, ele rende. Esse aqui, você dá uma pesadinha um pouco mais forte. Rendimento. Esse carro tava sendo com gasolina. Faz aí na estrada. A gente pegou estrada com ela. Média de 10, 10,5 na estrada. Na cidade, cai aí pra 7, 6,5, 7 na gasolina. Bebe um pouco aí que... Mas, se você andar leve, sem forçar muito, tranquilamente, tranquilamente, você faz um... Quase chega no 8. Então, no consumo média entre estrada, cidade, 8,5, 9, vai bem, tá? Então, é um carro bem legal. Tem alguns assistentes aí, assistente de frenagem. Se alguém parar na minha frente, é meio rápido no trânsito. Você... Ela acende a luz vermelha aqui no painel, te dá aquele alerta pra você reduzir, pra você ficar ligado. Então, são essas coisas que a S10 LTZ oferece, que fazem a diferença mesmo, tá? Então, bem, bem legal. Não tem muita novidade, assim, em termos de... A S10 vai mudando. Aí, você tem aí na... Eu não posso... Desde que ela foi lançada, ela foi recente-restilizada. Foi mudando e sempre oferecendo bastante coisa. Foi crescendo e se tornou um carro de alto padrão. Logo mais, a Chevrolet já promete, vai lançar no ano que vem, uma picape que será a Montana. Vai ser uma picape aí pra concorrer com o Toro. É a picape média. Mais ou menos como a S10 nasceu. A S10 nasceu, a picape média foi crescendo. Agora vai vir uma nova aí pra entrar nesse nicho que também chama bastante atenção. Muito obrigado, Ernesto Zanon, pela sua participação. Parabéns pelo brilhante trabalho. E se você quiser ver mais vídeos como esse, acompanhar o trabalho aí do Ernesto Zanon, é só você procurar o canal Carro Express. Pois é, Carro Express. Anota aí, tá no YouTube, Carro Express. E por falar nisso, hoje nós não contaremos com a participação de André Belarmino do canal Rápido e Objetivo. Mas você já sabe, se quiser ficar inteirado das leis de trânsito, visita o canal Rápido e Objetivo lá do nosso amigo André Belarmino. Ok? Nós vamos sair pra um rápido intervalo, mas é coisa rápida mesmo e nós voltamos já já. Somos do grupo CRMMJ Edições. Trabalhamos com a recuperação de fitas de vídeo. VHS, VHSC, MiniDV, 8mm, fita cassete e vinil para CD. Contato, DDD 1135931373 ou DDD 11998358820. Cuide bem de sua máquina, antiga ou moderna. Em matéria de proteção, a Valdir Capas dá um show. Há mais de 10 anos no ramo, dando suporte a colecionadores e amantes de autos e motos. Com mais de 600 modelagens, oferecemos proteção para áreas internas e externas. Ligue 19 991 18 25 17. Não devo pra ninguém, tá velho, mas não pago. Estamos de volta e já tô chegando distribuindo abraços. Pois é, muito obrigado Marcos Braga da cidade de São Paulo que nos assiste. Muito obrigado também ao Carlos Henrique, lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E lá na Estância Hidromineral de Socorro, quem nos assiste é o grande amigo Meier, a quem eu deixo um grande abraço. Também o César Lima. Pois é, e o César Lima nos assiste lá no Pernambuco, em Jaboatão dos Guararapes. E você, prove que você é retro, fique ao lado da sua TV, poste ao lado da sua TV, tire uma foto e envie para o WhatsApp 11 959835158. E se você quiser divulgar a sua marca aqui no nosso programa, este WhatsApp também está ativo. Envie uma mensagem para nós que nós retornaremos. Muito bem, falei bastante, agora vamos ver a visita que nós fizemos na Tonicard. Dá uma olhadinha lá na perua que ele estava restaurando e também no Escort XR3 conversível, que também já tá ficando retrô. Muito bem, muito bem. Então vamos mostrar, vamos falar um pouquinho. Pô, parabéns, hein? Obrigado, hein? Esse é um Escort XR3, é isso? XR3, ano 85. Muito bom. Eu só vi uma foto dele, desse carro, quando ele chegou, né? Sim, sim, ele era prata. Você tem essas imagens? Tenho essas imagens, sim, tenho. Ah, que bacana, que bacana. Fala um pouquinho como é que foi essa... Então, esse carro estava bem destruído, esse carro. Essa é a grande verdade, né? Certo, certo. Estava muito... Não estava muito bom, né? Não, não estava. Pela imagem que eu vi da foto, estava meio feioso mesmo. Foi um projeto que precisava ter coragem para encarar, porque estava bem deteriorado. É, um detalhe, porque o Toninho sempre é corajoso, né? É, tem que ter coragem. Você tem essa coragem para fazer esse tipo de serviço, né? Mas graças... Ó, ficou ótimo. Ficou... Me surpreendeu até, porque eu achava que não ficaria do jeito que ficou, e ficou muito melhor do que eu imaginaria que ia ficar. E dificuldade? Teve alguma? Como é que é? Teve, teve. Assoalho traseiro não tinha. Teve que modelar o assoalho da caixa de estepes. Ah, é? Não se achava e não se acha. Teve que modelar essa peça. Mostra aqui a parte traseira do carro. Essa parte aqui, ó. Essa parte não tinha essa parte. O ferru já tacou, comeu tudo. Ficou uma peneira isso aqui. Nós tivemos que modelar, uma jeito de modelar a chapa para fazer, para ficar no desenho. Ou seja, essa caixa aqui... Esse assoalho nem tinha da caixa de estepes. Foi feito, foi reconstruído. Ah, tá. Você não consegue achar isso novo para comprar. Não, não acha. Porque normalmente é o que mais apodrece, né? Entendo, entendo. Quer dizer, agora está em fase de colocar a mecânica? Está em fase. Está colocando a mecânica, depois vai vir a parte elétrica e por final a tapeçaria. Muito bom mesmo, pessoal. A pintura lisinha, né? Coisa linda, viu? Ficou muito bom. Coisa linda. Parabéns, Toninho. Obrigado. Agora fala para a gente dessa perua. Essa também, tá? Eu, normalmente, meus projetos, quando eu pego, eu pego sempre destruído. Essa daqui, nós temos imagem. Essa nós registramos. Temos, sim. Quando chegou, né? Nós registramos. Foi trocado o assoalho, foi feito, aquele curvão lá foi feito na mão, porque o cliente não quis achar, não quis comprar o novo, não estava com dificuldade de achar. Foi naquela época que começou a fechar todo o mercado, aí eu tive que fazer. Agora, cá para nós, esta perua aqui já tem algum tempo, né? Que ela, que ela, que ela está aqui com você, né? Faz mais de ano que ela está aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui por dentro. O Zé Papa já fez imagem aqui dentro da perua, né? Os prisos aqui, né? Vai, os prisos, vai, a tapeçaria vai forrada da metade para baixo. Né? 1975. Ata essa é aquela que ainda tem. Ah, 69? 69. 69? 69. Então, diga só para esclarecer para a gente. Esta, esta lanterna aqui, que é aquela que parece um ovo estalado, né? É, aquela mesmo. Famoso ovo frito. É um ovo frito? É. Muito bem. Mas, anteriormente, saía com aquela que parecia uma chupetinha. É, pequenininha, é. Aquela, então, é o quê? 62, 63, por aí? É, aquela é das primeiras, né? As primeiras. Muito bem, muito bem. Pois é. Essa aqui veio até 75, né? Essa veio até 75. Quando saiu aquela que parece uma chupetinha, que entrou essa, essa veio até 75. Da 75 para cá já veio... Já veio a clipe. Em 1975, saía a clipe e saía essa. Saía as duas. Provavelmente no final do ano, né? É, porque essa aqui deu o início do começo do ano, do meio, do ano para frente, começou a sair a clipe, aí eles ficaram lançando as duas. E quem poderia imaginar que este tipo de veículo, tão usado em trabalhos pesados, nas décadas de 60 e 70, que muitas vezes eram abandonados em desmanches, se tornariam o sonho de colecionadores. Atualmente, sabemos que existem diversas oficinas de restauração que se especializaram neste tipo de veículo, onde as peruas são restauradas e posteriormente exportadas a preço de ouro. Vou agradecendo aí ao seu Toninho da Tonicá. Pois é, lembrando que os carros que nós mostramos ainda não estavam 100% prontos, né? Porque saindo dali, vai para a vidraçaria, para a tapeçaria, para a parte elétrica, mas a parte de estrutura, a parte visual ali da pintura, funilaria e tudo mais, realmente está pronta e ficou muito bacana. Havendo oportunidade, nós voltamos a mostrar aqueles carros aí prontos, rodando, ok? Bem, e você? Você tem aí na sua casa aquela fita de vídeo da época do seu casamento, não está conseguindo mais assistir? Fala com o pessoal da CRMMJ Edições no telefone 1135931373 ou 11998358820. Eles vão dar um jeito na sua fita aí e você vai poder recuperar a sua fita. Bem, lembrando que nós estamos também no Facebook, viu? Se quiser rever o nosso programa Direção Retro, facebook.com.br direção retrô. Estamos também no youtube.com.br direção retrô, viu? Então você pode acessar a nossa página lá no youtube, dá um like, aciona o sininho, enfim. E nós estamos também aí em diversas emissoras de TV, ok? Bom, estamos chegando ao final, é isso Renê? Estamos chegando ao final do nosso programa Direção Retro. Vamos agradecendo a todos e a semana que vem nós aqui estaremos novamente. Então estamos soltando o maneco. Até mais! Meu carro é antigo E é um problema Todo mundo olha assustado Não devo pra ninguém Tá velho, mas tá pago O freio não funciona E é um problema Mais é um problema